Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma doidura aqui pra vocês, gente. Hoje eu vou furar aqui, no cantinho da boca. E é isso, eu vou comprar o cateter aqui e organizar as coisinhas aqui, fazer a marcação pra poder furar. Inclusive, eu tive uma espinha bem aqui e tá até marcado onde eu quero, né? Então, não vou nem precisar marcar. E é isso, gente. Eu vou comprar o cateter aqui agora. E aí eu vou mostrar passo a passo pra vocês, do jeito que eu faço meus perfurações. Gente, se você não for inscrito no canal, já se inscreva. Curte, comenta e compartilha. E, gente, eu já fiz o pedido do cateter e já tá chegando. Nossa, sério, eu tô muito sério, eu tô com o que eu fiz. Meu Deus, eu acho que vai ficar muito lindo. E é isso, gente. Agora o meu amor vai estar chegando já, né? Pra poder trazer. E eu acho que vai ficar muito perfeito, olha. Eu acho que vai ficar muito bonito. E é isso. E eu acho que vai ficar muito bonito. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto